Caraca, igualzinho no estúdio, mano Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise vocal E na nossa análise de hoje, nós temos Taylor Swift Cantando pela primeiríssima vez ao vivo pra gente Anti-hero E olha que massa, mano A Taylor, ela invadiu aqui, modo de dizer O show do The Nineteen is Heaven in Five É mais fácil falar o show do 1975 Ela invadiu o show dos caras ali, obviamente combinado, né Mas enfim, pro público que tava ali, foi assistir o show dos caras Do nada, entra a Taylor Swift cantando Anti-hero pela primeira vez É absurdo E a gente vai conferir aqui as gravações que fizeram amadoras mesmo O pessoal filmando ali na hora Felizmente a galera hoje tá com celulares bons, tá com umas câmeras legais Então o áudio tá bacana, tá dando pra ouvir, beleza A gente vai conseguir fazer uma análise vocal da Taylor Pela primeira vez cantando Anti-hero ao vivo Então, vamo, bora Antes não te esquece de apoiar este vídeo Deixando teu like, se inscrevendo no canal se tu ainda não for inscrito Eu tô aqui todos os dias trazendo conteúdo de técnica vocal pra ti Que quer aprender a cantar melhor Quer desenvolver a tua voz e se destacar esse ano cantando, beleza? Cantores de sucesso começam aqui no canal, hein Tô dizendo isso aí pra ti Talvez hoje tu pense, não, mentira Mas daqui uns anos tu vai ver a galera falando Galera ganhando The Voice Ganhando aquilo lá Se destacando, falando assim, ó Comecei estudando técnica vocal com o Cássio Fica por perto, tô te falando Eu vou deixar alto o som aí pra vocês Cara, imagina Que tá lá no show dos caras E do nada entra Taylor Swift Beleza, ela pegou o violão Já vai começar E sabe uma coisa difícil nessa música, cara? Que eu até fiquei pensando Deve dar um nervosinho Porque no início dessa música Já tem muita troca pro falsete, né? Então isso pega na hora Porque a gente sabe que tu começa meio desaquecido e tal Então é uma música chatinha pra começar por ela, sabe? Tá tudo bem se eu cantar? Não, não Tá tudo ótimo Bem não Aí ela já, já cantou a barbada O som ele tá um pouquinho, claro Poluído pelo barulho do ambiente É lógico, né gente? Mas o som tá legal Dá pra ouvir E já dá pra perceber como o violão tá bem equalizado Tá muito gostosinho de ouvir o violão E lá na hora, no ao vivo Devia tá tão lindo esse som Caraca, igualzinho no estúdio, mano Recado importante A mentoria Canto intensivo Que é a minha mentoria fechada de técnica vocal Vai abrir mais uma turma A primeira turma do ano Agora em fevereiro Essa turma é uma turma pra quem quer ter uma voz de destaque No ano de 2023 E além disso Quer aprender a se destacar cantando na internet Pra que os teus vídeos alcancem literalmente milhares de pessoas todos os meses E as matrículas abrem em fevereiro Porém, eu te recomendo fortemente que tu me siga no Instagram Porque lá eu tô te avisando tudo de perto, beleza? Então tu pode fazer o seguinte Me segue no Instagram e me manda uma mensagem Falando Cássio, eu quero saber detalhes sobre a turma intensiva que vai abrir Porque eu tenho interesse em participar Aí eu te respondo com calma Eu tô lá de olho pra responder, beleza? Então me manda lá que eu vou tá te respondendo Muito bom, tá? Muito bom Realmente assim, ela tá com o controle de fonação perfeito Sabendo tensionar Sabendo relaxar E essa voz, assim, super dinâmica Perfeito Ela deixou esse grave um pouquinho mais Com pouca ressonância Com pouco espaço, né? Ela foi trazendo esse grave mais pra garganta E foi ficando mais assim Entende? Ela poderia ter relaxado mais pra manter Um timbre mais coeso Um timbre que faz mais sentido Esse grave, ela deixou cair um pouquinho a ressonância Ouve que a voz dela tá lá em cima E quando vê, começa a cair Vem ficando pra garganta E vai ficando assim Ouve Consegue perceber? O bacana aqui seria ela ter relaxado pra caramba E ter deixado uma voz um pouco mais assim mesmo Porque dá pra perceber que tá bem grave pra ela Tanto que ela começa a perder volume E coisa e tal E fica com essa voz mais aqui Porque ela tá tentando manter a voz firme Mas o legal é relaxar mesmo Porque nos graves extremos A nossa voz tende a ser mais soprosa Então não tem por que tu lutar contra isso Deixa ela ficar mais soprosa mesmo Porque nos graves é isso que vai acontecer Muito bom, cara Muito bom, muito bom, muito bom Eu sempre lembro Eu sempre lembro, todo mundo Que eu tô aqui fazendo análise Porque é meu papel Eu sei que tem aqui no canal Muitas pessoas que Tão com problemas na hora de cantar Muitas pessoas que são professores, inclusive E tem os seus alunos E os alunos apresentam algumas situações Como essa daqui da Taylor E várias outras que eu trago aqui Todos os dias no canal Então eu tenho que fazer uma análise Pra ajudar essas pessoas Pra te ajudar Tu que quer cantar melhor Ou tu que quer entender melhor O funcionamento da voz E como solucionar algumas questões Pra ajudar o teu aluno Pra ajudar Enfim, cara Eu preciso fazer uma análise Meu papel aqui é esse Mas como alguém que estaria Também aqui Apreciando o show da Taylor Essa performance da Taylor Tá muito bacana Tá muito bacana, gente Aqui o nosso papel é fazer uma análise Mas quando a gente tá pra apreciar um show Tá muito bacana Tá muito bonito, tá? A Taylor tá realmente mandando muito bem E tô gostando de ver o violão pegado O violão pegado Boa O ritmo dela tá muito bom Essa abafadinha na mão Tá muito bom A batida dela é bem bonitinha, mano Ela toca bem ali Com a mão direita Falsete muito soproso Todo relaxado Não tem um vestígio de tensão Na voz dela Isso é muito bacana de ouvir Voz bem equilibrada, tá? Um timbre bem equilibrado É, a única coisa que eu percebo É no grave No grave ela tá tentando firmar E não precisava Ela poderia deixar relaxado isso, tá? É natural deixar soproso no grave mesmo Tá bastante grave Não tem por que lutar contra isso Porque senão tua voz começa a ficar Com essa estética assim Mais estranha Como se tu tivesse meio engasgado Sei lá Não precisa Bacana Ela Cara, ela não tem uma voz constrita Uma voz pequena Pelo contrário A voz dela tá super equilibrada A gente não ouve tensão A gente não ouve aperto Tirando no grave Mas eu sei que não é um aperto mesmo É porque ela tá tentando Deixar a voz mais firme Sem necessidade É só por isso Ela não tá com nenhuma tensão ali É, então assim É muito bacana ver isso Cara, eu não conhecia a Taylor Pra falar a verdade É, cantando ao vivo Não conhecia Conhecia as músicas dela E tudo mais Porque, né Putz, não tem como não conhecer Mas assim Eu nunca tinha parado Pra ouvir ela ao vivo E eu me surpreendi positivamente Porque ela toca um violão muito bem Ela tem composições muito boas Ela realmente é uma Compositora muito boa Ela tem uma voz super equilibrada Os agudos não são espremidos Não tem nada sendo forçado ali Ela canta super natural É muito bacana Muito bacana Acabou? Eu não lembro se tem mais parte Ela tem uma meia cobertura Tu percebe que ela tem uma meia cobertura? Ela tem um sonzinho mais assim, né Então ela tem uma faringe espaçosa E uma meia cobertura rolando no palato Olha Muito bom Ela tem uma meia cobertura rolando no palato Ela tem uma meia cobertura rolando no palato Muito bacana Muito bacana, pô Ela fez um acústico lindo, lindo, tá? Eu teria gostado pra caramba de ouvir ela cantando aqui ao vivo Mas deixa eu voltar numa parte que ela deu um belting muito bacana aqui Calma aí Aqui, ó É aqui, é aqui, é aqui Ouve só Esse got Que ela faz, mano Lá atrás Com espaço Com oralidade Com pressão Lindo Ouve de novo Ela não faz Ela não faz Apertado Ou Meio instável É preciso, mano Lá atrás Deixa eu afastar aqui Mano, lindo pra caramba A voz dela ficou com um pouco mais de corpo do que a minha Porque a minha prega vocal tem que alongar mais pra chegar nessa nota Já que a voz da Taylor é mais aguda que a minha naturalmente, né Mas o encaixe dela, mano, foi perfeito Ouve só Coisa linda Ela pensa aqui no circunflexo, mano Ela pensa nesse som, ó Ela não pensa num A, tipo A Ela pensa num Gat Gat Percebe? Não é Gat É Gat 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 E aí tu vai encontrando como tu prefere Mas ela utiliza disso Então a voz dela tem uma ressonância linda de ouvir E a gente vai ouvir mais uma vezinha só pra encerrar Calma lá Ouve que perfeição isso E tenta aplicar quando tu estiver cantando E vai mantendo Vai mantendo Mantém no mesmo lugar Lindo demais Mano, Taylor mandou bem Mas é isso, chegamos ao fim de mais uma análise Se tu curtiu essa análise Não te esquece de apoiar este vídeo Deixando teu like Se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito E aproveita também pra mandar tua sugestão aí nos comentários Beleza? Manda aí que eu tô sempre de olho Trazendo o que vocês pedem aqui pro canal Mais uma vez te relembrando Que em fevereiro abre a nossa turma intensivo, cara E é de longe a melhor oportunidade que tu tem Pra realmente mudar aí o teu ano de 2023 Na mentoria canto intensivo Eu vou estar contigo o tempo inteiro Beleza? Te ensinando absolutamente tudo sobre técnica vocal Pra que tu tenha uma voz de destaque E ainda vou te ensinar toda a estratégia que eu utilizo No YouTube, no TikTok e no Instagram Onde eu alcanço literalmente milhões e milhões de pessoas Todos os meses Sem gastar um centavo Eu vou te ensinar tudo isso Nesta mentoria Beleza? Então fica lá comigo no Instagram Já aproveitando também Me segue lá no Instagram Porque lá eu te aviso tudo em primeira mão Fechado? E me segue lá e já me manda uma mensagem Fala Cássio, vim aqui porque eu quero saber da mentoria Aí eu vou te responder Beleza? É isso Até na sua próxima análise Tchau